Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, peço para inscrever-se no canal e deixar seu like. Vamos à novidade que trago hoje para você. Sabes? Aqueles que se conhecem, tá bom? Vivem todos. Assunto refila-boite bonito. Sim, sim, sim. Aqueles que se conhecem, são todos da mesma região, são todos de choco. Só eu acho que é desnecessário, tá bom? Aquela briga, aquela confusão, porque no fim das contas é tudo família, são irmãos, não é? Eu estou acompanhando, estou acompanhando, estou acompanhando. Só não quero... Eu sei, eu vi, o tio Bonito fez uma live ontem, detourar o refila-boite, dizendo que também tem podres refila-boite. No fim das contas, todos nós temos podres aqui, ou não? No fim das contas, todos nós temos um podrinho aqui, né? Eu vi. Agora, o que é que fez a caninha? Hã? Não, aqueles que se conhecem, mataram assuntos refila-boite. Estão dizendo que a caninha esteve, diz que... A caninha disse que sonhou contigo, a fazer amor. Quem é isso? A caninha? Ah, assim, este voto de onde? Está a sentir... Estou a ver aí, está a dizer que a caninha disse que sonhou comigo. Espera, a caninha sonhou consigo. A caninha disse que te ama e sonhou você ali, paquerar. A caninha sonhou contigo, pese aí, ó. Caramba, meu, é? Mas a caninha não tem outra pessoa para sonhar? Para sonhar? Uma coisa aqui. Uma, sabe, brincadeira. Sabes, isso é azar, sabes, é? Isso é comer. Isto é azar, a caninha. Olha aqui. Sabes, para perder força aqui. A caninha disse que sonhou a fazer amor comigo. Brincadeira de mau gosto, ok? Não, eu dizia que o assunto, refira, boy, tipo bonito, uma brinheira, é um assunto de família. São todos de chocos aqueles que conhecem-se, ok? São todos de chocos aqueles que conhecem-se, ok? E depois, é uma discussão inútele. Estão a discutir por coisas banais, ok? Porque, ah, eu tenho isso, porque você não tem isso, porque eu te ajudei a isso, porque eu te... Ah, são adultos vocês, pá. Parem com essas brigas desnecessárias, brigas de criança. Refira, boy, você é adulto, pá. Eu sei que você é um adulto, pá. Sai disso. Tipo bonito, eu também conheço, tipo bonito. Sai disso. Não, né? Qual é o exemplo que vocês estão a dar aí, aos jovens aí? Se vocês estão a brigar por coisas banais? Pois essa briga não é boa, sabe por quê? Porque essa é uma briga e depois vão começar a sair podres da vida pessoal das pessoas. E lá no choco nós sabemos que há muitos segredos lá em choco, olha lá. Lá em choco nós sabemos que há muitos segredos lá. Então, parem lá com isso, porque nós não queremos saber o que vocês fazem. Nós não queremos saber o que vocês fizeram, como é que vocês ganham o vosso dinheiro. Portanto, fiquem com os vossos segredos. Saiam disso. Porque nós sabemos que lá em choco não é fácil. Mas vou mandar um abraço aí para o tio bonito. Vou mandar um abraço aí para o refiro, após. Vou lhe mandar um abraço para o tio bonito. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Candinha, meu irmão. Candinha é uma louquinha, é uma louquinha, é uma maluquinha, tá bom? Hã? Candinha é uma maluquinha, é uma maluquinha. É PCE, realizações da Candinha. Parem com isso. Candinha disse o senhor fazer amor consigo, PCE. Hã? É, mas sabe? Pessoas que eu não tenho nada a fazer. Hã? Raimundo dos Pontas Pompas. É EFETIVOCHONGO. É aquela bebida que Candinha... É... Hã? 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 de falar o que pensa, o que lhe apetece. Nós conhecemos o jeito do Refila. Refila é aquela pessoa que fala o que pensa, mas é importante termos limites, não é? Porque vamos falar, pensar que estamos a falar e vamos se ferir sensibilidades. Provavelmente é o que aconteceu agora. Se o tio Bonito faz uma live, é porque provavelmente o Refila Boy exagerou nos seus comentários. Eu não vi o que o Refila falou. Mas eu acompanhei um pouco. A live aí do tio Bonito, a falar em Xangana, a entregar.